Fere e corra que não irá sair com o que pode haver com a pobreza. Há já saco um, o vejo da pobreza do meu clube, saco, e na hidra, clube, téticos. Há com pobreza, há com nem como isto. Então é... Ele é meu dalo, mal o teto ou descerido.